Barreira não há barreira, para deter neste ponto Barreira não há barreira, para deter neste ponto O anjo desfaz a barreira, e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira, e o crente fiel é vitorioso Barreira não há barreira, para deter neste ponto Barreira não há barreira, para O anjo desfaz a barreira, e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira, e o crente é vitorioso Batalhar não é batalha, se não surgem as torres Se o inimigo não se levanta, batalhar não é batalha Com Jesus eu irei Com Jesus eu irei Eu ganharei, tu ganharás Ele ganhará, e nós ganharemos A mocidade vai ganhar, as irmãs vão ganhar Os pastores vão ganhar, e Jesus já ganhou Quando o inimigo furioso levanta, a igreja ora A igreja canta, quando o inimigo furioso levanta A igreja ora, a igreja canta, a igreja prega A igreja fala, o inimigo levanta e logo se cala A igreja prega, a igreja O inimigo levanta e logo se cala Com Jesus quem vai ganha, com Jesus Eu ganharei, tu ganharás Ele ganhará, e nós ganharemos A mocidade vai ganhar, os pastores vão ganhar As irmãs vão ganhar Segura, 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 segura Pelo amor de Jesus Meu Deus, apelei Cadê a mocidade? Então comparece Cadê os irmãs? Glória a Deus! Cadê os pastores? Vamos morar, vamos morar Jesus venceu por nós, não foi? Então não importa se você é senhor, senhora, jovem, criança Não importa Quando falar Jesus venceu, você vai em nome de Jesus Tá bom? Aí vou dizer assim, a mocidade vai ganhar Vocês gritaram, cadê a mocidade? Ah, batalha, entendeu? Não deixou parar de novo, não Olha, o trem tá bonito, tá bonito Dá pra virar a noite aqui Tranquilo e calmo Ainda nem começou Meu Deus do céu Vamos lá Vamos então Bora Com Jesus eu irei Com Jesus eu irei Ganharei a batalha Eu ganharei A batalha O ganhará Ele ganhará E nós ganharemos A mocidade vai ganhar Mas se não só ganhar Os pastores vão ganhar E Jesus já ganhando Quando o inimigo furioso levanta A igreja ora A igreja canta Quando o inimigo furioso levanta A igreja ora A igreja canta A igreja prega A igreja fala O inimigo levanta E logo se cala A igreja prega Mas eu ganharei a batalha Tu ganhará Ele ganhará E nós ganharemos A mocidade vai ganhar As irmãs vão ganhar Os pastores vão ganhar E Jesus já ganhou De glória De glória De glória De glória De glória De glória Tá chegando vitória De glória De glória De glória De glória De glória Tá chegando vitória De glória De glória De glória De glória De glória De glória, de glória, de glória, de glória Está chegando vitória, chegando vitória Pega no ar, pega no ar vai Pega, pega Aga a tua vitória vai Pega, pega Pega, 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 pega! Agarra, 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 boa vitória! Pega, 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 pega! Eu não conheço! Olha lá, ô gordinho, ô gordinho Ô gordinho Gordo, tem um negócio com o pandeiro Isso é semear, glorifico! Pega fora! De glória, de glória, de glória, vai! Pega a tua vitória Eu profetizo que tem vitória chegar na tua casa Tem vitória chegando lá na tua casa Tem vitória! Meu Deus! Glória a Deus! Eu viro aqui, viro, viro Glória a Deus! Eu era pequenininha, sabe? Pequenininha, pastor Sete pra oito anos E eu falei pra minha avó assim Vó Eu quero ser batizada com o Espírito Santo Eu quero falar essas línguas aí que vocês falam Se vocês acham que eu sou doida, minha avó é três vezes Ela falou, bora pro monte Sete dias em cima do monte É brincadeira É brincadeira não É verdade Sete dias em cima do monte E eu me lembro que em uma madrugada Jesus visitou Jesus visitou o lugar onde a gente estava E eu dormindo E eu dormindo Acordei com a minha avó cantando uma canção assim Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Passa a espada no diabo Pisa na cabeça dele Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Satanás está derrotado Tá derrotado Tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás Tá derrotado Tá derrotado Satanás Pelo sangue Satanás Pegou aí, pegou, pegou Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Passa a espada no diabo Pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás Tá derrotado Tá derrotado Tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás Eita, vai, vai Tá derrotado Tá derrotado Pelo sangue A palavra do Senhor diz Deus Que Ele nos deu autoridade Sabe a mazela do capeta que fica batendo nessa porta Querendo fazer você cair Jesus falou que você tem autoridade pra expulsar Não existe mais esse negócio ficar incomodando um e outro A autoridade tá sobre você Aleluia! Que isso Meu Deus do céu Você tem que grilar Revoltar Sabe ficar com raiva Meu Deus Jesus te deu autoridade Meu Deus do céu Aí o anjo entra com a espada de fogo na mão E passa a espada no diabo e pinta na cabeça dele E aí o crente fica assim Desse jeito Eu acho que tem gente que não entendeu Deixa eu explicar direitinho Tá entendendo aí no fundão aí, tá? Tá entendendo aí? A porta é ali, né? Olha a entrada do anjo Aqui Olha Olha a entrada do anjo Passa a espada no diabo Pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás Satanás tá derrotado Tá derrotado Satanás Tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás Tá derrotado Tá derrotado Tá derrotado Pelo sangue Tá derrotado Tá derrotado Tá derrotado Tá derrotado Satanás Vai de novo, vai de novo vai de novo Já derrotado É pra machar A ordem é pra amar A ordem é pra E não pra recuar A ordem é pra marchar A ordem é pra recuar Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, igreja do céu Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha Marcha, marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, irmão Marcha, irmão Marcha Vai, vai, vai Marcha, irmão Marcha Marcha, irmão Marcha Marcha Marcha, pastor Marcha, pastor Marcha, pastor Pisa, pisa, pisa Hoje emagreço dois quilos Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Eu posso ser quando mais sedentário Eu não sei Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Você consegue sair do seu lugar? Consegue? Levanta a mão, consegue sair do seu lugar? Dá pra baixar? Dá Vamos embora? Entra nos corredores aí, em nome de Jesus Enquanto você pisa nessa terra, Deus está abençoando a sua Aleluia Deus já enviou uma ordem lá na tua casa agora Pra desfazer a obra de Satanás Ele já enviou Tem anjo na porta da tua casa Entra aí no corredor e começa a marchar, vai É pra vir, pode vir Pode vir, pode passar aqui, passar lá Todo mundo, vamos Ele já enviou uma ordem lá na tua casa E não pra recuar Ele já disse E eles adoram de fazer o trabalho A armadilha de satanás tá sendo de seco agora A armadilha do inferno tá sendo de seco agora Na tua massa Massa irmão, massa pastor, massa igreja do Senhor Massa irmão, massa pastor, massa, massa Massa irmão, massa pastor Massa irmão, massa pastor, massa igreja do Senhor Glorifica a crente! Meu Deus! Dez, 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 Eita na chave, a nova dona recebe a raça Eita na chave, a nova dona recebe a raça Aleluia, 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 vem, dá glória aí Canal Aliança Vídeo, aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida Louvores, palavra, oração São mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe